E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo de rumores e lançamentos da semana. Então se liga aí, que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo, já vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir lá no Instagram, arrobaTBBoard, me seguir na Twitch, que eu tenho feito live analisando looks, vendo de estilos, as lives estão muito, muito legais. Se você ainda não apareceu por lá, apareça e bora falar dos rumores, que eu sei que vocês estão ansiosos. Começando por um Dunk Low, que pô, me pegou demais. Dunk Low SB, Bart Simpsons. Não é uma collab oficial com o Simpsons, que inclusive tá fazendo com Adidas, mas o tênis é inspirado no Bart, que anda de skate na série, e pô, ficou muito legal. Se tivesse o rostinho do Bart ali na parte de trás, seria um absurdo, mas o jeito que tá já ficou legal, gostei bastante. Sou muito fã de Simpsons, então esse tênis me pega um pouco, talvez eu vá atrás. E eu quero saber de vocês, vocês são fãs dos Simpsons? Vocês gostaram desse tênis? Comenta aqui embaixo. E a Nike e a Sakai não pararam com as suas colaborações, vão colaborar mais uma vez. Tá rolando a semana, rolou na verdade, né, a semana de moda em Paris, em Milão. E a Sakai desfilou e mostrou qual vai ser a próxima silhueta. Muita gente fala desse tênis que faz tempo que não é lançado, que é o Cortez. Então teremos uma interação entre Nike e Sakai na silhueta do Cortez, que é um clássico, né, pra quem assistiu o Forrest Gump. O tênis aparece lá, né, o principal tênis que aparece ali no filme. Baita tênis, bem legal, e tem tudo pra dar certo. Achei que ficou bem interessante, achei que ficou legal. A bolha de ar ali aparecendo, é um amortecimento novo. Ficou bonito, os dois swooshes. Achei que ficou legal, uma bela interação da Sakai, viu. E para o dia 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, lá nos Estados Unidos, né, acho que no hemisfério norte todo, mas não tenho certeza se é tudo, ou se é só nos Estados Unidos. Mas enfim, que é o dia dos namorados deles, né. A Nike sempre faz alguns packs especiais e são bem legais, normalmente. Teve um Forrest ano passado que é bem legal, inclusive já mostrei ele aqui no canal. Mas teremos mais um Forrest pra esse ano, mais um Forrest Valentine's Day. Branquinho, swoosh, rosa, algumas interações ali na parte da frente, né, Aquele Dubré, que chama, né, acho que é isso o nome. De um lado é do Nike, do outro Love. Muito legal, muito interessante. Eu acho, na minha opinião, que o do ano passado, 2020 ou 2021? Esse daqui, eu não lembro se é do 2021 ou 2020, mas que seja. Esse daqui, na minha opinião, ficou mais legal. Porém, o desse ano tá legal também. Belíssimo o tênis, parece que tá bem legal. Esse swoosh rosa me pega um pouco. Branco com rosa, eu acho uma combinação muito, muito style. E esse tênis ficou bem interessante. Muito provável que venha pro Brasil. Então, se você gostou, dia 14 de fevereiro é a data de lançamento. E alguns vídeos atrás, eu falei do Bad Bunny, né, que os fóruns low dele têm dado muito certo. Mas eu queria ver alguma coisa diferente. E vai sair um fórum Power Phase, que eu não sei se eu gostei tanto. Então, eu acho que os outros são mais interessantes. Esse, eu acho que ficou o menos legal de todos. Não sei se vai fazer tanto sucesso, sim. Inclusive, quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa versão aí do fórum, com o Bad Bunny? Eu acho que as outras são mais interessantes. Mas, vamos ver o que a galera vai achar, né? Ainda não temos uma data de lançamento pra esse modelo. Mas, assim que tiver, eu informo vocês. Tivemos agora o lançamento de mais uma CW. D&M de Cichona, né? Que é a nova silhueta do Pharrell Williams. Com Adidas, o Todo Preto. E dia 28, agora de janeiro, teremos a cor amarela. Tá bem bonito também. Eu achei essa silhueta bem, bem, bem interessante. Falam que é bastante confortável. Eu achei muito bonito. Lembra um 380, né? Um Easy 380. E é muito provável que essa CW também desembarque aqui no Brasil no dia 28. Caso não seja no dia 28, é muito provável que nos próximos dias aí, ela seja lançada aqui. Bem legal, bem interessante. Um tênis que costuma sobrar, não é tão procurado. Vale a pena você ir nas lojas provar, que é um tênis bem interessante. E pra abril, teremos o Jordan 1, Georgetown 85. Ele tenta puxar o shape de 85, né? Aquele shape OG do Jordan 1. Uma CW interessante. Ele tem um aspecto meio vintage, né? A língua é mais amarelada. O cadarço parece que é um pouquinho mais amarelado. Eu gosto da proposta, acho interessante. Eu não sei se a cor me agrada tanto. Mas é legal, é legal eles trazerem, tentarem pelo menos se aproximar mais do shape OG do Jordan 1. Interessante. Programado pra abril. Até o momento, a gente não tem grandes notícias de Jordan 1, né? Nenhum Jordan 1 muito... Uau! Mas vamos ver. Vamos ver como que vai ser esse ano aí do Jordan 1. E para o dia 18 de fevereiro, um tênis ficou interessantíssimo. E vamos torcer pra que venha pro Brasil, que é a primeira silhueta do Lamelo Ball com a Puma, o MB01. Tá muito interessante. Essa collab com o Rick Mori ficou muito legal. Um pé de cada cor, a carinha ali dos personagens. Eu acho que ficou muito, muito legal mesmo. A silhueta é muito interessante. Já falei bastante dela aqui, que inclusive tem até uma discussão lá nos Estados Unidos. Se a primeira melhor silhueta de um atleta, tirando o Jordan 1, né? Primeiro o tênis de um atleta com uma marca, seria o melhor depois do Jordan 1. Tênis muito, muito legal. Já temos uma data de lançamento. Ainda não veio nenhum pro Brasil. Podia estrear com esse, né? Porque com certeza vai fazer muito, muito sucesso. E o Jordan 2, que talvez seja uma silhueta que ganhe bastante atenção ao longo do ano, né? Tivemos o Jordan 2 da FIUX no fim do ano. Jordan 2 com o J Balvin já foi confirmado. Com a Union LA já foi confirmado. Todos eles a gente já falou aqui no canal. E agora, imagens oficiais do Jordan 2 com a Mamaniere. Programado pra abril. Difícil vir pro Brasil, mas ficou bonito. Ficou interessante. Inclusive, agora a Mamaniere fez o Jordan 1, Jordan 2 e Jordan 3, né? Daqui a pouco ela tá com uma linha inteira aí, só de Jordan pra ela. Ficou legal, ficou interessante. Ele serve uma mesma paleta ali do Jordan 1 e do Jordan 3, né? Eu acho que o esquema de cores é bem parecido. Os materiais também, bem interessante. Será que o Jordan 2 esse ano vai? Vai engrenar? Será que as pessoas vão começar a ir atrás de Jordan 2? Só o tempo dirá. E um outro texto que a gente já falou aqui, que eu suspeitava que seria um pack, que é o Dunk Low Pazley. Realmente vai virar um pack. A gente já falou do preto e do azul bebê. Agora confirmaram o laranja, que tá muito legal. Parece que vai ter um verde também e parece que vai ter um todo de bandana. Legal a ideia do pack, mas é mais uma forma da Nike vender essas cores que ela já vendeu, mudando um detalhezinho ou outro. O laranja eu queria muito, porque é o Kentucky, né? Que saiu em 2020, se eu não estou enganado. Que é exatamente igual, né? Só que o sushi, em vez de ser a bandana, é um sushi normal. E eu queria muito não conseguir pegar. Quem sabe esse não fica um pouquinho mais fácil. Interessante a ideia, ainda não temos uma data de lançamento pro pack, mas com certeza é um pack que vai fazer muito, muito sucesso. Em março, como a maioria das pessoas sabe, mas se você não sabe, março. É comemorado pela Nike o mês do Air Max. Então, normalmente temos lançamentos especiais, volta de alguns modelos, colaborações especiais. E enfim, teremos um Air Max 1 com a Concept, que na verdade são três CWs. Que as três estão sensacionais. Esse todo colorido, com vários patches, tem bandana, tem corduroy, tem sweat, pô, tem tudo. Tá incrível. Esse que tem uma estrelinha na frente, tá muito, muito legal também. Esse outro, terceiro aí, que tem meio que um animal print, na minha opinião dos três, é o mais fraco, mas também é interessante. Baita collab, baita tênis. Com certeza, os fans de Air Max vão ficar louco atrás, ainda não tem uma data de lançamento, mas é muito, muito provável que eles sejam lançados em março. Então, vamos torcer pra que seja, né, da comemoração do Air Max Day e vamos torcer pra que venha pro Brasil. É muito, muito provável que venha, a não ser que seja uma colaboração mega limitada, só a loja da Concept, o que eu acho bem, bem difícil. Baita tênis, tomara que venha pro Brasil, porque ficou incrível. Mais um tênis pro Valentine's Day, dia 14 de fevereiro, mais um Weezy, e o novo Weezy 350, né, o Combat Concept, não lembro agora qual que é o nome certo dele, mas esse todo vermelho. Sinceramente, não me agradou a silhueta. Queria muito ver um Weezy 350 todo vermelho, mas essa versão, essa versão, sinceramente, não me agradou muito, não. Achei bem, bem da fraca, pra ser sincero. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse novo 350? E, o tênis que tá todo mundo falando há mais de um ano, o Air Force, colaboração com a Louis Vuitton, começou a ter algumas coisas. Primeiro, vários pares Friends and Family, set cores Friends and Family, né, começaram a ser mostrados aí. Jay Kelly ganhou, LeBron ganhou, Eminem ganhou, um monte de gente aí ganhou. Por enquanto, não chegou o meu, deve estar atrasado, né, acredito que deu a chegar em breve, né, vamos torcer pra que sim. Mas, não temos uma data de lançamento ainda, porém, ontem, dia 26, teve o leilão de uma CW limitada a 200 pares, que é uma das CWs mais interessantes, vem com uma case. Baita par, teve o leilão lá na Sotebais, começando em 2 mil dólares, que é o retail do tênis, né. Não sei quanto que foram os lances, porque eu tô gravando esse vídeo antes, mas, já temos o primeiro aí sendo vendido, mesmo que seja por esse esquema de leilão. A informação que eu recebi não está confirmada, mas não será um drop único, teremos vários drops ao longo do ano com as cores, né, variando pelas cores. Não é uma informação oficial, foi a informação que eu recebi, mas pode ser que seja dessa forma. O tênis não será vendido pela Nike, não vai ter em loja que vende Nike, tênis será vendido pela Louis Vuitton. Se você quer o seu, eu acho que é tarde demais, porque já tem uma lista com mais de mil nomes interessados no tênis. Mas, caso você tenha interesse, vá até uma loja da Louis Vuitton e conversa. Vai que! Mas essa é a informação que eu recebi até o momento, porém, não está confirmada oficialmente por nenhuma das duas marcas. Certo? Agora, falando de Brasil, ontem tivemos o Rei Stock Day, inclusive, quero saber de você, pegou alguma coisa no Rei Stock Day de ontem? A princípio, eu não peguei nada, porque até o momento que eu tô gravando, não comprei nada. E eu também não fui muito atrás, porque eu tô interessado no New Balance do Saler Benberry. Mas, a notícia é, ganhamos talvez uma data de lançamento do Easy Beluga Refletivo aqui no Brasil. 3 de fevereiro é a possível data de lançamento do tênis que tava atrasado, né? Era pra ter sido lançado no fim do ano passado, até o momento não foi lançado. Mas, as informações sugerem que dia 3 de fevereiro será a data de lançamento dele aqui no Brasil. Por enquanto, as outras marcas estão meio paradas de lançamento, mas, você sabe que toda semana eu venho informar vocês sobre os lançamentos. Então, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto! E é nóis! E é nóis!